Saí da fazenda Na terra tombada de arado e trator Do gado pastando o capim da invernada Descendo em filas para o bebedor No carro de boi com carga pesada Descendo, rangindo no carreador Lotado de milho, arroz e feijão E eu conduzindo com muito amor E da minha traia no antigo paiol No nosso cavalo forte e machador É o que não sai do meu pensamento Um dia voltar onde fui morador A selva de pedra não é pra caboclo Que cresceu lutando como agricultor E tem sangue forte correndo nas veias Soldado sem farda, batalhador Que pula cedinho pra ir pro batente Mesmo estando frio ou forte calor São nossos heróis da agricultura Que vivem nas garras do atravessador Aqui na cidade tudo é diferente Não me acostumei sendo um morador Tenho alguns amigos no bairro onde moro Porém lá na roça tenho mais valor Moro num cortiço beirando a favela Onde eu morava era um jardim em flor Um dia retorno pra velha morada Orando eu peço ao pai criador Moro num cortiço beirando a favela Onde eu morava era um jardim em flor Onde eu morava era um jardim em flor